Olá, feliz sábado pra você e é sempre bom começarmos o dia louvando a Deus e ouvindo histórias também. E pra hoje a nossa história vem falando sobre um personagem da Bíblia que com certeza você já ouviu falar que é Pedro. Você já ouviu falar de Pedro? Eu trouxe o Pedro aqui comigo. Pedro era um discípulo de Jesus, Pedro era um companheiro fiel o tempo todo, ele estava ali com os amigos, seus amigos discípulos que eram tantos, né? E certa vez Jesus chegou para todos os discípulos, inclusive Pedro estava ali e perguntou assim pra todos, o que vocês dizem? O que a multidão diz? Quem é o filho de Deus? Aí os discípulos começaram a conversar com Jesus e falaram, ah Jesus, uns dizem que o senhor é Elias, outros dizem que o senhor é João Batista e Pedro falou assim, mas o Jesus ficou muito feliz com aquela afirmação de Pedro. Jesus estava passando por um momento muito difícil, ele estava falando para os discípulos que ele iria ser preso, que todos iriam maltratá-lo, que ele iria morrer, depois iria ressuscitar e os discípulos ouviam isso muito atentos, mas muitas vezes não entendiam as palavras de Jesus para cada um deles. Chegou o tempo em que Jesus foi preso, ele foi lá para o tribunal para ser julgado, pobre Jesus não tinha culpa de nada, ele só fazia o bem no meio de todas as pessoas, mas as pessoas não o aceitavam como o Messias, o Filho de Deus. E quando Jesus estava lá no tribunal, sendo julgado, Pedro estava ali ó, parado, olhando tudo aquilo, quando de repente, uma das empregadas chegou perto de Pedro, olhou para ela, para ele, falou assim, peraí, parece que você, é, já sei, você é amigo de Jesus, não é? Eu? Imagina, eu não conheço esse homem. Pedro ficou tão nervoso, eu acho que o coração dele batia, batia tão forte, tão forte, ele negou que conhecia Jesus, há um pouquinho tempo atrás ele falou que Jesus era o Filho de Deus e agora ele estava negando, ele foi dali, foi para longe, foi para perto do portão do pátio, quando outra empregada veio, ei, eu te conheço, eu vi você andando com Jesus, você é amigo dele, não é? Não, eu não conheço esse homem, não conheço. Ah, mais uma vez Pedro negou a Jesus, quando em outro momento, ei, ei, você fala como ele, você fala como esse homem, Jesus, não, eu não conheço, vocês estão enganados? E Pedro saiu dali, sabe para quê? Para chorar amargamente, porque ele havia negado, mas uma coisa, ele ficou atento, sabe o que aconteceu? Depois que ele negou Jesus pela terceira vez, o galo cantou. Jesus falou assim, você vai me negar Pedro, três vezes antes que o galo cante e foi isso que aconteceu. Pedro fez uma coisa terrível, não é? Ele mentiu, ele negou que conhecia o rei do universo e muitas vezes acontece isso com a gente também, fazemos coisas feias, coisas que não agradam os outros, não agradam a nós mesmos e o que nós vamos fazer? Pedro foi, chorou amargamente arrependido por tudo aquilo. Sabe qual é a minha ideia? Vou te dar uma ideia bem legal. Pegue um papel e escreva alguma coisa que você fez de errado, que você se arrependeu do que fez. Eu vou fazer aqui, eu vou escrever uma coisa, por exemplo, briguei com a minha irmã. Vou pôr aqui, briguei, eu não briguei, eu estou falando, vamos supor que você tenha uma irmã e você brigou com a minha irmã. É legal fazer isso? Briguei com a minha irmã. É legal? Estou perguntando para você, não é, né? Então, sabe o que você faz? Amassa esse papel, faz o que com isso? Joga fora, joga no lixo esse papel e pede perdão, se arrepende daquilo que você fez de errado e peça perdão a quem? Peça perdão a Deus, que com certeza ele irá perdoar aquilo que você pecou. Assim como Pedro se arrependeu, pediu perdão a Deus e Deus perdoou o seu pecado, ele também está pronto para perdoar o seu pecado. Que Jesus te abençoe e te ajude a estar sempre alerta a fazer aquilo que é certo o tempo todo. Um beijinho e a gente se encontra no próximo programa.